Vou me levantar Você pode nos acompanhar através da rádio net www.cruzeiro.com.br ou pela net rádio net você baixou lá, você ouve a gente em qualquer lugar do Brasil ou do mundo você pode também entrar na rádio AM 590 rádio cruzeiro AM 590 você pode acessar e assistir o programa ouvindo a rádio pela rádio net ou também pelo youtube pela TV Lins Vídeo que também vai estar gravando aqui Deus permitir todo sábado uma parte da programação para jogar no ar através da Lins Vídeo provado seja Deus iremos agora entrar no momento da palavra hoje o texto é Salmo 126 louvado seja o nome do Senhor estamos tendo ligações aí do ouvinte nós vamos atender o ouvinte louvado seja Deus pode colocar o ouvinte no ar louvado seja Deus a ele toda honra, toda glória todo poder, toda majestade ele é o rei da glória salmo 126 consolo para os que choram o tema é consolo para os que choram quanto ao Senhor quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia grandes coisas fez o Senhor por nós com grande feito grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres restaurou a nossa sorte como as torrentes de Negev os que com lágrimas semeiam com júbilo seifarão quem sai andando chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus feixes esse texto fala louvado seja Deus do consolo dos que choram você tem projetos você tem sonhos e muitas vezes no meio desse projeto dos sonhos existe um momento de decepção existe um momento de tristeza existe um momento de de desestímulo muitas vezes você tem um sonho que só você acredita assim como foi o de José quando José falou do seu sonho para os seus irmãos eles duvidaram eles não creram na promessa mas José cria e a Bíblia diz 17 anos depois louvado seja Deus Deus faz acontecer na vida de José e nesta manhã eu vou falar para você querido Deus vai fazer acontecer na sua vida Deus vai fazer acontecer na sua vida já está tudo preparado é basta você e se esforçar você determinar o texto diz que aqueles que semeiam que andam que choram vai trazer consigo seus feixes as bênçãos de Deus vai chegar até você o texto diz quando o Senhor restaurou a sorte quem dá a sorte para você é Deus quem dá a sorte para você não é o homem quem dá a sorte para você é Deus e como essa sorte vem lá no livro de Deuteronômio capítulo 28 versículo 2 diz aquele que me obedece aquele que me obedece aquele que crer aquele que faz a vontade de Deus as bênçãos do Senhor vão alcançar a bênção do Senhor vai atrás dele e bendito será a entrada bendito será a saída bendito será a maçadeira bendito será o teu gado bendito será a tua ovelha bendito será os teus animais tudo que tuas mãos tocar será bendito será bendito ao entrares ao saírem da planta dos pés a planta da cabeça o versículo 2 diz então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então as nações diziam grandes coisas tem feito por eles a tua bênção vai ser reconhecida por outros não vai precisar você dizer nada não vai precisar você divulgar nada as tuas bênçãos vão se tornar poupável tangível diante dos olhos dos homens a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 5 versículo 16 diz assim brilha a vossa luz diante dos homens para que glorifique ao vosso pai que está nos céus a bênção que acontece a mim acontece a você acontece a todos nós é para o nome de Deus ser glorificado eu e você somos apenas instrumento que Deus usa na terra o versículo 3 diz com grande efeito grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres olha a vez da tristeza o seu coração vai se encher de alegria a vez de decepção o seu coração vai se sentir de riso de paz de bênção irmão é muito gostoso quando você compartilha a bênção com alguém e que você chorou que você passou adversidade como eu estou aqui hoje com o meu coração compungido por este programa eu estava há sete anos no ar ininterruptamente depois de três meses parece que tinha algo que saiu de mim e hoje nós estamos retornando com muita alegria essa noite eu passei uma vigília com as mulheres de oração ali da Igreja Mundial do Poder de Deus três horas da manhã eu estava orando buscando a presença do Senhor ouvindo uma voz uma música daquela mulher de Deus Eliane Martins dizendo que Deus ainda realiza sonhos e os meus sonhos estão sendo realizados na velhice na velhice sonhos que eu sonhei durante dez anos agora que Deus está trazendo poupável e tangível diante dos meus olhos mas para isso eu soube esperar a hora de Deus o tempo de Deus deixa o tempo de Deus acontecer na sua vida que Deus vai fazer tudo acontecer na hora certa no tempo certo mas não pare de crer não pare de clamar faz como aquela mulher que não tem nome não tem endereço a Bíblia diz no livro de Lucas 18 do versículo 1 ao 7 que ela encontrou um homem que não temia a Deus não respeitava homem algum mas aquele homem não aguentou a oração daquela mulher e a Bíblia diz logo no início que nós devemos orar sem nunca esmurecer sem nunca desanimar lá em Apocalipse 3 versículo 8 diz assim sei que tu tem poucas forças mas não negastes o meu nome e guardastes a minha palavra lá no versículo 10 diz eu te guardarei na hora da adversidade Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele com aquele que tem aliança com ele e aí ele faz realizar o sonho o consolo vem a bênção vem louvado seja Deus versículo 4 diz ele restaurou a sorte ele restaurou a nossa sorte como as correntes do mar ele restaurou a minha sorte e a sua como as correntes de Negev Deus quer fazer isso neste dia na tua família na tua empresa na tua igreja nos teus sonhos no poder que há no sangue de Jesus Deus quer trabalhar de uma forma extraordinária na sua vida para que o nome dele seja exaltado para que o nome dele seja glorificado também na sua comunidade na sua igreja na sua cidade no seu país e na sua nação o versículo diz no versículo 5 e 6 e com lágrima semeia com júbilo e ceifarão que saia andando chorando enquanto semeia voltarão trazendo seus feixes trazendo seus feixes trazendo seus feixes o milagre vai chegar nas tuas mãos o teu choro o teu gemido vai ser o motivador da benção vai ser o motivador da benção vai ser o gerador de milagres vai ser o gerador de milagres através da sua fé e da sua comunhão em nome do pai do filho e do espírito santo diga comigo graças a Deus coloque a sua mão no receptor agora junto com a minha mão e diga Deus traz cura restaura os meus sonhos restaura a minha família restaura o meu ministério restaura o meu pai a minha saúde você pode estar com a doença incurável agora que o médico já decretou morte eu decreto pra você vida se você não tem fé pra isso eu tenho se você não tem esperança pra isso eu tenho determine agora agora a bíblia diz tudo é possível que crer Marta disse já cheira mal Jesus diz se tu creres tu verás a glória de Deus Deus quer se manifestar esta enfermidade não é pra morte é pra vida toque a mão nas minhas mãos agora e faça oração na fé meu Deus eu repreendo agora todo o mal da planta dos pés da planta da cabeça e não poder do sangue de Jesus derramado na cruz do calvário eu decreto agora a cura em nome de Jesus sobre esta vida agora e para todos sempre amém e diga graças a Deus grama grama pela família e abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar é para todos sempre aproveita e o meu amado e o meu amado é para todos sempre